Salve, rapaziada. Tranquilão, Fábio. Enfim, começar mais um videozão aqui no canal. Chegamos aqui no encontro da Fnaticar. Se liga quem que vai dar aqui. Azirão do Fael, de 7 e novo. Daquele modelo, do Vazim, do Azira. Se liga, será que ficou bonito? Chora aí, tá? Credo. Só fixa a mala, hein, filho. A ilha ali, só de quebrada. É. Sim, tá? Olha o boiajão de Manobras. Que cor, hein? E, rapaziada, eu vou falar que essa exclusividade tá ali, hein? Eu nunca vi macho, não, tá? Olha aí, que doideira. Chorei, tá? Eu gosto das paradas diferenciadas, assim, olha aí. Para, su. Mega-sena. A lata do bichão. Você tá doido? Rodinha difusa, não é que a dali? Não, não é, não. Sei lá. Vale, esporte. Ah, Sofia aí, ó. A origem da sofista. Vou mostrar todos os carros aqui pra vocês, mas tem muita coisa exclusiva aqui. Olha aí, o pole do... É, do pavo. Olha ele aí. Agora é pole, né? Lindo também, tá? Olha o palachó. Você tá doido? Muita nave doida aqui, galera. Vou mostrar todos vocês. Polin, golzinho. Essa estradinha aqui, galera, olha pra vocês verem. Cabine dupla, vermelha, na ar. Exclusiva também, hein? Fiz de ver esse carro baixo. Se eu não me engano, é a primeira que eu vejo pessoalmente. Já tinha visto ela, né? Mas, pessoalmente, acho que é a única que eu já vi aí. Sava tem aos montes aqui também, ó. Polinho. Só na vida. Isso é louco. Os caras da Fraternidade Baixa sempre presentes aí também, ó. Só os palinhos. Mais um palinho aqui. Esse aqui é famoso aí no Instagram, hein? Próximo. Ó, Sabinha amarela. Farolzinho aqui é malabesa também, ó. Coideira, hein? Farolão do Diego. Sete diferenciado aí, ó. A X1 chegando. Acho que essa daí é que o Marcos sorteou, hein? Ó, é o quanto que tá nela, senhor. Você tá doido, linda, viu? Sabinha G6. Ó, a G5 ali atrás também. Ó aí. Só as naves, mano. Você tá doido. Golzinho bolinha também. Sete diferenciados. Acho que essa roda é da CR-V, né? Fica bonito. Gertão Passat. Olha aí. O Carnas original, pra mim, mala demais também, tá? Isso aí eu sei. Olha aí o Gertão. Você tá doido. Olha o outro. É do Nuvo, hein? Nossa. Gertão MK5, eu acho, né? Eu não sei muito desse trem de MK aí, não. Tô bem por fora. É isso aí, senhor. Vocês gostam de roda cromada? Cê tá doido. Sava laranja, mano. Maravilhoso, tá? Eu choro, tá? Cê tá doido. Olha ele. E a altura, não decepciona também não, hein? G3 Summer. Mano, tem muito carro doido aqui hoje. Olha o Azerão. Lindo, tá? A-22. Mala. Wolfão. E ele trocou o set mesmo, filho. Falou que ia trocar, colocar a roda de Porsche. Colocou, tá? Vai tomando. Olha. Ficou diferenciado. Trocou a frente dela, né, rapaziada? Mostrei ela no último encontro que eu fui. Ficou muito diferente esse carro. Aí colocou. Foi uma de cada, tá? De um lado é uma roda e do outro é outra, mano. Que viagem. Chorei, tá? Carro do Azer também. Azulão, maladeza. Você tá doido. Esse aqui é um trem diferenciado, tá aí, tá? Fiz demais de ver, viu, galera. Essa velhinha crossover baixa. Original já é difícil de ver. Baixa, então... Raridade, tá? Não para de chegar cá, não, viu, galera. Olha o parlinho. Sofrendo pra subir ali. Vem em cima lá. Será que vai agarrar? Você tá doido. Bond dos Unim. O Unim fica maladeza também, hein. Celo. E olha quem tá aqui. Montaninha do Seço. Esse vídeo vai proar provavelmente amanhã, mas na segunda-feira, então... Essa semana tem o resultado dela, tá? Por apenas R$ 1,50, você pode levar esse carro pra casa. Se quiser aumentar as suas chances também, dá, né, mano? R$ 20,00 números R$ 1,00 cada e R$ 50,00 números R$ 0,90 cada. Link aqui na descrição do vídeo. Já garante lá, viu? E a G4zinha nas rodas da surf. Essa aqui é uma super surf, né? Linda, hein? Que choro. Quadradinha também, tá rolando. Civicão, galera, ó. As Vortex. Acho que essa roda aqui fica mais doida no surf, tá? De R$ 20,00, né? Fica da hora. E aqui vocês vão tomando, tá? Prius híbrido, né? Nessa altura aí, vocês já viram? Fala pra mim. Isso aqui é raridade, galera. Exclusividade. Acho que se bobear, nem tem outro carro desse aqui embaixo. Você tá doido? Esse cara fazendo uns projetos, né, mano? Esse cara aqui é do Cuei. Ficou maravilhoso, tá? É bonito. De chorar. Back-to-end. Só as navega top, viu, galera? Olha aí. Olha onde a gente tá ali. Estradinha do Vitinho e mostrar ali pra vocês de novo. S10 desse modelo aqui também, executivo. É difícil de ver, hein, galera? Top. Olha a estradinha do Vitinho. Tem base na alta desse carro, não, né, mano? Você tá doido? Tome. Parecendo de brinquedo. Deve ter que cortar o para-choque ali, mano. Pra baixar, mas tem base. Só nego doido. Legal, é. Deixa eu ver também, hein. Um limpo, três de doze. Parece ser três, né? Da hora, hein? E a montanha nas origens. Aí sim. Top. Tome, 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 tome. E essa paratinha aqui, galera? Cor diferenciada. Brilhante, tá? Linda. E esse, eu acho que esse carro aqui é um bora, né, mano? Sei lá, o Passat. Chorei também, tá meio da roda dianteira dele. Cabuloso, tá? Mequinha. E o Siena ali. Dianteira também tá cabuloso, tá? Vocês gostam de três e quatro na mala? Eita, doido. Se liga aí, galera. X1 nas rodas da velar. Linda, tá? Teto alto. Exterior caramelo. E chão. Aquele abraço, tá? Choremos. É, tropa. Então foi isso aí, encontrei. Foi muito da hora. Postei pra vocês aí as naves mais top lá, mano. Tinha muito nego lucro, mano. Os caras, tipo assim, estacionamento de shopping, vocês tão ligado, né? Faz aquela subidinha assim. Mano, os caras pulando. Nossa. Esse cara é muito louco. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí. Se você não for inscrito aqui no canal, mano, inscreve no canal aqui pra fortalecer. Você vai estar sempre acompanhando nossos vídeos aí de carro baixo, automotivo. E tudo que há de bom, né, morô? Tamo junto e até o próximo vídeo, filho. E tudo que há de bom, né, morô?